Vamos, gente! E por tudo que é sagrado Uma chance e a mais Somos seres predestinados Nada pode separar O velho e o mar O horizonte e o sol O orvalho e a flor Você e eu pra sempre Uma chance e a mais Para o esplendido amor Da gente Dessas cinzas Renascer E outra vez Amanhecer Anjo Azul Viva! Obrigado pelo carinho, gente! Beijo no coração de vocês! Que coisa boa! Valeu! Anjo Azul Nada pode separar O velho e o mar O horizonte e o sol Vou roubar e a flor Você e eu pra sempre Uma chance e a mais Uma escola Fui forçado a aprender Que sem você Que sem você Não sei me ver Cadê o gritinho? Uma chance e a mais Uma chance e a mais Anjo Azul Pra você! Uma chance e a mais Uma chance e a mais Uma chance e a mais Um grande Kiko Mar forget Vamos cantar juntos Eu amei, mas não vou procurar esse amor Chega de me entregar aqui Não merece ter mais o meu sorriso Simbora, 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 simbora Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei Que maravilha! Vou sair por aí, andar, vou gritar, estou livre E o quê? E o quê? E não sou mais de ninguém, não sou de ninguém Que maravilha! Coragem eu criei, não ligo mais pra um amor Não sou de ninguém, vou ficar também Pois compromisso não quero, porém o outro amor E só beijar sem me apegar a ninguém Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei Que maravilha! Vou sair por aí, andar, vou gritar, estou livre Bracinho do céu, balança e canta! E não sou mais a senhora! Não sou de ninguém, não sou de ninguém Não sou de ninguém, pois... Que maravilha! Coragem eu criei, não ligo mais pra um amor que eu te dei Não sou de ninguém, vou ficar também Pois compromisso não quero, porém o outro amor E só beijar sem me apegar a ninguém Anjo azul, anjo azul, anjo azul Anjo azul, venha pegar a ninguém Anjo azul, venha pegar a ninguém Coragem eu criei, não ligo mais pra um amor que eu te dei Coragem eu criei, não ligo mais pra um amor que eu te dei E só beijar sem me apegar a ninguém Pois compromisso não quero, porém o outro E só beijar sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Cadê a gritinha? Obrigado gente! Vai ter que respeitar a mulher que eu sou Vai ter que aprender a amar, amar, amar E dar valor Chorar não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Quantas vezes eu tentei te entender E você não conseguiu se explicar Muitas vezes confiei em você E você tava brincando de amar Nunca pensou em mim Nas noites, nas baladas, falas, madrugadas Só na curtição Nunca pensou em mim Em casa preocupada Sem saber de nada E eu na solidão Mas pra ter o meu amor Vai ter que respeitar Vai ter que respeitar A mulher que eu sou Vai ter que ir a piqueira Amar, amar, amar E dar valor Chorar não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Chorar não me comove Chorar não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Só tem que respeitar A mulher que eu sou 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 E dar valor Chorar não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Chorar não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Alguém vai cuidar por você Noites nas baladas, só as madrugadas, só na curtição Nunca pensou em mim, em casa preocupada Sem saber de nada e eu na solidão Mas pra ver o meu amor, vai ter que respeitar Vai ter que respeitar a mulher que eu sou Vai ter que aprender a amar, amar, amar E dá paura Chora e não me comove As suas júrias não vão me convencer Se você não cuidar de mim, alguém vai cuidar por você Chora e não me comove As suas júrias não vão me convencer Se você não cuidar de mim, alguém vai cuidar por você Vai ter que respeitar a mulher que eu sou Vai ter que aprender a amar, amar, amar E dá paura Chora e não me comove As suas júrias não vão me convencer Se você não cuidar de mim, alguém vai cuidar por você Chora e não me comove As suas júrias não vão me convencer Se você não cuidar de mim, alguém vai cuidar por você Mais um sucesso pra galera se apaixonar Vamos resolvendo pra você Eu chamo o play pra cantar com ele Estou chegando, Raquel Essa moçada linda te vai ver Essa aqui eu dedico a todas as anjinhas apaixonadas Me sabe disso Vem, me pressa porque eu te adoro Vem, te quero bem aqui comigo Vem, e sem você na minha vida Eu nada sou Vem, me manda embora essa saudade Me persegue, tira toda a minha paz Fica longe de você É ruim demais Não me deixe, amor Estou te esperando Gente, não me deixe, amor Ver que estou te amando Não me deixe, amor Se abre de desejo Não me deixe, amor Que for um apaixonado é esse, Jardimão? Jardimão, eu vou pra você curtir Cadê o Cristinho Dinhas, Jardimãs? Obrigado pelo carinho, gente Carinho, vem Vem, me manda embora essa saudade Já mandei Me persegue, tira toda a minha paz Fica longe de você É ruim demais É ruim demais Não me deixe, amor Estou te esperando Não me deixe, amor Ver que estou te amando Não me deixe, amor Febre de desejo Não me deixe, amor Fique assim com teu beijo Se você não vier Eu vou te buscar Nas estrelas da lua Em qualquer lugar Faço tudo por amor Tudo por você, meu amor Eu não vou te perder Eu sei o que custar Te quero pra mim E nada vai mudar Volte a terra Só me bota o seu desaba Não me deixe, amor Estou te esperando Não me deixe, amor Ver que estou te amando Não me deixe, amor Não me deixe, amor Não me deixe, amor Não me deixe, amor Ver que estou te amando Não me deixe, amor Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar o seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Diz aí! Água Água É pra ganhar o seu coração Salve, salve, banheiro Jogue o bracinho em cima Na palma, na palma Não me deixe, amor Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente O que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente Em mim O nosso quebra-cabeção Deu fim Se você não me acorde Eu preciso ocultar Pois só quem sonha Consegue avançar Diz, diz, diz Te dei o sol, te dei o mar Quero ouvir Não me deixe, amor Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom Poder te amar Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente O que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente O nosso quebra-cabeça O nosso quebra-cabeça Se for sonho Eu viajei Quem me guia Me conduz Que pra sempre Te amarei Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom Poder te amar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom Poder te amar Ah, como é bom Poder te amar E mais sucesso? Sucesso do Torrão Anjo Azul Pra você Simba do Mané Vamos cantar bem forte Troco o dia e a noite Veio que estou sem ninguém E assim sigo louco e sem ninguém Ter você, meu bem Simbora 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 Vai! Isso me faz Ficar sem ninguém Sem ter um com alguém E te amar mais Que maravilha! Hoje espero O meu amor chegar Bem forte comigo, quero ouvir! Como a lua e o sol Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Isso me faz Isso me faz Ficar Bem melhor E te amar mais Sem nada Vai! O inespero, meu amor, chega Com a lua e o sol, a lua e o sol O amor tão infinito vive ao meu redor Como a lua e o sol, a lua e o sol O sorriso mais lindo, preciso ao meu redor É, como a lua e o sol Anjo, ação, volta e vai Simbora, vai, 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 vai Anjo, ação O amor tá dentro do peito, não esqueço jamais Essa dor consome por dentro, não deixa em paz Só te amar e amar Só vocês Como a lua e o sol, a lua e o sol O amor tão infinito vive ao meu Simbora! Como a lua e o sol, a lua e o sol O amor tão infinito vive ao meu redor Como a lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Mas quero te amar Menos te perder Vezes mil é o amor Pra dividir por você Maravilha gente, obrigado pelo carinho Coisa boa Um milhão de beijos Quero dar na sua boca Senti seu corpo quente De te ver ficando louca De uma a dez você me conquistou Em nota cem Te quero só pra mim Coisa boa Simbora vai O nosso amor Tem muito pra somar E nada vezes nada vai poder nos separar O cálculo do amor É fácil de entender Tirar pra baixo os nove Que aí você vai ver Um, dois, três, um Eu vou te ensinar a matemática da paixão Mas quero te amar Menos te perder Menos te perder Vezes mil é o amor Pra dividir por você Mas quero te amar Menos te perder Vezes mil é o amor Pra dividir por você Anjo azul Coisa boa Coisa boa O nosso amor Que aí você vai ver Um, dois, três, um Agora eu peço uma pessoa Pro seu coração Vontade de aprender Concentração Concentração Eu vou te ensinar a matemática da paixão Mas quero te amar Menos te perder Vezes mil é o amor Pra dividir por você Mais quero te amar Menos te perder Vezes mil é o amor Pra dividir por você Mas quero te amar Menos te perder Vezes mil é o amor Pra dividir por você Mais quero te amar Menos te perder Vezes mil é o amor Pra dividir por você Pra dividir por você Pra dividir por você Me forte comigo, vai! Hoje eu lembrei Pensei, gostei De tudo entre nós És o meu sol, meu céu Mas nada mais me faz sorrir Assim, ó, hoje eu lembrei Hoje eu lembrei Foi tudo que eu sonhei E na mente E na mente este ao meu redor Cabe ao gritinho Meu anjo azul Agora sei Vira um vindo Meu anjo azul Eu te coloquei E carrego você da onde for Meu anjo azul Você me faz Pensar demais E pergunto Você sempre comigo É o anjo azul Por outro está Sim, ó, hoje eu lembrei Pensei, gostei De tudo entre nós És o meu sol, meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ano meio só Foi tudo que eu sonhei Agora quero ouvir a galera Solta uma voz comigo Meu anjo azul Eu te coloquei E na mente este ao meu redor Meu anjo azul Mãozinha pro céu Na pluma da mão, vai Meu anjo azul Você me faz Pensar E pergunto Você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está Pra galera se apaixonar Mãozinha pro céu Hoje eu lembrei Pensei, gostei Maravilha, vai És o meu sol Obrigado, obrigado, gente Obrigado Hoje eu lembrei E sei que ano meio só Foi tudo que eu sonhei E na mente este ao meu redor Meu anjo azul Agora sei Que não vi você ter amor Meu anjo azul Eu te coloquei E carrego você de onde for Meu anjo azul Você me faz Pensar demais E pergunto Você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está Por onde está Por onde está Eu sei Eu não devo mais chorar por ti Eu sei Eu sei Eu morrer de amor Não vou sentir Não vou Nem vou sofrer Já Eu posso até fingir Mas nunca vou dizer Não vou Nem sentir Não vou Mas eu sofrer Já Nunca ia você saber E nem vou voltar E nem vou voltar atrás E nem vou cair de novo Nem você Mas seu biquê E nem seu jogo Eu sei Eu sei Eu não devo mais chorar por ti Eu sei Eu sei Eu sei Vou procurar de uma vez Um rumo Uma saída Tentei Mas tudo foi por água Abaixo de Me desisti Achei melhor Pular fora do jogo E sair daqui Eu sou Mas eu me dou valor Você não é pra mim Eu não vou morrer, já vou, não vou sentir Não vou nem vou sofrer, já eu posso até fingir Mas nunca vou dizer, não vou nem me sentir Não vou, mas eu sofrer, já não cabe a você Eu não vou morrer, já vou, não vou sentir Não vou nem vou sofrer, já eu posso até fingir Mas nunca vou dizer, não vou nem me sentir Não vou, mas eu sofrer, já não cabe a você Saber que nem vou voltar atrás, nem vou cair de novo Nem vou ser mais seu brinquedo e ter seu jogo E nem vou voltar atrás, nem vou cair de novo Nem você mais seu brinquedo e ter seu jogo Quem gostou, meu gritinho? Muito obrigado, gente, por tudo É um prazer enorme pra nós estarmos aqui com vocês juntos nessa noite Obrigado por tudo, viu? Tem muito mais Forró Anjo Azul pra vocês, não para não Simba! Vou fazer promessa de joelhos, só pra esquecer você Vou passar um dia lá na lua, eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração, bater o pé, pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor, que me faz tão mal Chega de sofrer, adeus, ponto final Não vou mais chorar, como chorei Nem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar, como chorei Nem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Só quem tá feliz, dá palminha pra ficar bonito Dois, cima, chata, voz do coração Vou fazer pirraça pro seu coração, né? Quero ouvir, quero ouvir Vou pagar promessa de joelhos, só pra esquecer você Vou passar um dia lá na lua, eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração, bater o pé, pra não morrer de paixão Eu não quero mais esse amor Mas esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer, adeus, ponto final Não vou mais chorar, como chorei Nem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar, como chorei Nem me lembrar, que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vai, vai, tristeza, adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Tá lindo Tem mais sucesso Léo Marques, dá palminha pra ficar legal Todo mundo vem Vem pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você E no dia seguinte eu te reencontrei Dá-lhe, Léo Marques Dá-lhe, Anjo Azul Anjo Azul Essa aqui é pra balançar os corações Bora, fala aí, vem comigo, vai Vai, vai Se não era amor Por que que tá doendo tanto? É tanta solidão Que eu tive que tomar um corre pra esquecer Se você não me quer Então me deixa no meu canto Tô tão abrindo a mão Lutando contra o coração Pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te amo Não posso esconder Não tem jeito, eu assumo o acerto Eu só penso em você Vem pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você E no dia seguinte eu te reencontrei Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você E no dia seguinte eu te reencontrei Você não era amor Por que que tá doendo tanto? É tanta solidão Que eu tive que tomar um corre pra esquecer Se você não me quer Então me deixa no meu canto Tô tão abrindo a mão Lutando contra o coração Pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te amo Não posso esconder Não tem jeito, eu assumo o acerto Eu só penso em você Vem pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você E no dia seguinte eu te reencontrei Vem pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você E no dia seguinte eu te reencontrei Vem pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você E no dia seguinte eu te reencontrei Vem pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você E no dia seguinte eu te reencontrei Por que a gente quando erra a primeira vez Não deve ser julgado, merece perdão Pega leve aí doutor Por que só depende do senhor doutor Falve a nossa união Seu advogado E pobres ou morados Mas não vá detender A causa que eu sei que meu amor vai mover Evite ainda eu tô no mundo pra seu papel Foi só um momento de loucura Foi só um momento de loucura Bebi passei na conta e nessa aventura Aí ela me viu com outra no motel Hoje não tô mais naquela Deixei de ser bandido pra ficar com ela Dependo do senhor Salve a nossa união Por que a gente quando erra a primeira vez Não deve ser julgado, merece perdão Pega leve aí doutor Por que eu sei que o senhor é profissional Mas dentro do seu peito bate o coração Pega leve aí doutor Por que só depende do senhor doutor Salve a nossa união Anjo azul Seu advogado E cobre os humoralhos Mas não vá detender A causa que eu sei que meu amor vai mover Evite ainda eu tô no mundo pra seu papel Foi só um momento de loucura Bebi passei na conta e nessa aventura Aí ela me viu com outra no motel Hoje não tô mais naquela Deixei de ser bandido pra ficar com ela Dependo do senhor Salve a nossa união Vai! Por que a gente quando erra a primeira vez Não deve ser julgado, merece perdão Pega leve aí doutor Por que eu sei que o senhor é profissional Mas dentro do seu peito bate o coração Pega leve aí doutor Por que só depende do senhor doutor Salve a nossa união Por que a gente quando é a primeira vez Não deve ser julgado, merece perdão Pega leve aí doutor Por que eu sei que o senhor é profissional Mas dentro do seu peito bate o coração Pega leve aí doutor Por que só depende do senhor doutor Salve a nossa união Por que só depende do senhor doutor Abandone essa ação Essa ação Simbora gente Ação Mais uma pra você, Simbora Eu ontem escrevi teu nome Mas hoje sei que estás tão longe Você já sabe onde me encontrar Não vou passar no seu amor não Nem quero te culpar por nada Se o amor for verdadeiro não acaba Simbora Só quero dizer Te amo E que tenho planos Pra unir nós dois Deixe de ser cruel Diz que nada acabou Seu orgulho pouco Só destrói o nosso amor Não deixe de ser cruel Diz que nada acabou não Seu orgulho pouco Só destrói o coração Eu ontem escrevi teu nome Mas hoje sei que estás tão longe Você já sabe onde me encontrar Não vou passar no seu amor não Nem quero te culpar por nada Se o amor for verdadeiro não acaba Só quero dizer Te amo E que tenho planos E que tenho planos Pra unir nós dois Deixe de ser cruel Diz que nada acabou Seu orgulho pouco Só destrói o nosso amor Deixe de ser cruel Diz que nada acabou não Seu orgulho pouco Só destrói o coração Anjo azul Anjo azul Pra unir com os dois Deixe de ser cruel Diz que nada acabou Ser orgulho bobo Só destraia o nosso amor Deixe de ser cruel Deixe de ser cruel Ser orgulho bobo Só destraia o coração Ontem escrevi teu nome Mas hoje sei que estás tão longe Você já sabe onde me encontrar Deixe de ser cruel Diz que nada acabou Ser orgulho bobo Só destraia o nosso amor Deixe de ser cruel Diz que nada acabou Deixe de ser cruel Diz que nada acabou Só destraia o coração Eu duvido que você vai me esquecer Duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te ama como eu tornei você Duvido Sucesso é o azul Se embora, se embora Quando a gente perde a cabeça faz loucuras Falam que não deve o coração não se esfigura Coloca pra fora tudo o que está sentindo Por dentro chorando Mas por fora está sorrindo Conta pros amigos que já tem outra pessoa Dá a boca pra fora Diz que está numa boa Não mais quando se encontra Não consegue disfarçar Sei que ainda me ama Está escrito em seu olhar Eu duvido que você vai me esquecer Eu duvido Duvido alguém te ama como eu amei você Eu duvido que você vai me esquecer Eu duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te ama como eu amei você Duvido Quando a gente perde a cabeça faz loucuras Falam que não deve o coração não se esfigura Coloca pra fora tudo o que está sentindo Por dentro chorando Mas por fora está sorrindo Conta pros amigos que já tem outra pessoa Dá a boca pra fora Diz que está numa boa Mas quando se encontra Não consegue disfarçar E a galera que sabe Solta a voz comigo Eu duvido Eu duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te ama como eu amei você Eu duvido que você vai me esquecer Duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te ama como eu amei você Duvido Quem sabe anda comigo vai O coração é terra que ninguém domina A solidão machuca mas também ensina O amor que é verdadeiro não tem pra mim Nada destrói, às vezes dói mas sempre faz bem Ah, eu duvido que você vai me esquecer Eu duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te ama como eu amei você Ah, eu duvido que você vai me esquecer Eu duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te ama como eu amei você Duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido alguém te ama como eu amei você Isso aí, falou tudo Muito gratificante pra gente Obrigado mesmo de coração Pela vida produções, Luciano, Juninho Um grande abraço, Parque Cowboy Um grande abraço também Parceiros da gente aqui Paraíba, terra maravilhosa E não para não porque tem muito mais Simbora de Azul Mais um sucesso pra galera que tá comigo Cadê o grito da galera apaixonada? É isso aí Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Vivendo uma só vida Compartilhando o prazer E parece que na hora eu não vou aguentar Eu sempre te vivo Se nunca parei de lutar Como no filme, no final Tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto Precisa tá perto Mais uma vez que te amo Tempo que passamos juntos Vai ficar pra sempre Intimidade é brincadeira É só a gente entende Pra quem falar que namorar Arrepender tempo eu digo Um tempo eu não cresci O que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede Sobre o céu estrelado O tempo passa quando eu fico ao seu lado A noite chega, eu fecho os olhos É você que eu venho Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim Não, 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 não Diz aí O que eu quero te dizer Vem pra cá Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que junto disso eu uso te falar mais uma vez E te amo Forma no seu sorriso pra você curtir Diretamente de Recife, Pernambuco, Bratão do Brasil E aqui pra arrebentar Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Não vou poder voar Pra que paro pra refletir se meu reflexo é você Vivendo uma só vida compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme no final tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto, pensa em mim E aí? O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que junto disso estamos em te falar Mais uma vez que te amo Tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra que falar que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci, eu cresci contigo Juntos no palanço da rede, sobre o céu estrelado O tempo passa quando eu fico ao seu lado A noite chega, eu vejo os olhos, é você que eu venço E a galera solta a voz e cada combinou Pensei em mim O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Pensei em mim Pensei em mim Eu tô pensando em você e me dizem O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez Que te amo Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te diga Eu te dou meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver Eu não vou parar Recominar você até quando eu puder Se isso é um defeito você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar assim Eu sei quem vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar Anjo azul Me diz, 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 diz Eu te faço amor Obrigado, viu? Um beijo pra você também Digo sim Me diz se você quer que eu adivinhe Eu posso até tentar Descobre Eu faço o que você quiser Só pra Se embora comigo, vai Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim E quer saber Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Até pedir pra eu parar Ah, ah, ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim E quer saber Eu vou te amar assim Eu sei quem vai mandar de mim Você, enfim Amor não vai faltar assim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar Oh! Ei, ei, pererê Sem balanjo azul Vai embora daqui Uh! Anso assim não de bom Ei, ei, ei Não adianta mais negar Eu sei que está saindo contra alguém Você não sabe esconder Está escrito em seu olhar Suas saídas escondidas Deu silêncio na cama Não quer me dar mais amor Você me nega seus beijos Fiz tudo por você Te dei amor Carinho Um pedaço de mim Ah, te amei demais Eu passo até sofrer Mas vamos ver quem é Que vai perder Vai embora daqui Fica longe de mim Você agiu com maldade Faltou com a verdade Vai embora daqui Fica longe de mim Eu não perdoa tua infidelidade Um pedaço de mim Ah, te amei demais Eu posso até sofrer Mas vamos ver quem é que vai perder Vai embora daqui Fica longe de mim Você agiu com maldade, faltou com a verdade Vai embora daqui Fica longe de mim Eu não perdão a tua infidelidade Vai embora daqui Me faltou com a verdade Eu não perdão a tua infidelidade 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 Que nunca vai mudar Seria Será pra sempre assim Seria Que os seus beijos São meus Essa tem destino certo Me chamar Me abraçar Me beijar Me amar O nosso amor Não vai morrer Eu sou a lua Eu sou o mar Nem me toca Cobrindo desse seu olhar Eu sou o sonho Que eu vivo a sonhar Dava escrito Que a gente ia se encontrar Eu sou a lua Eu sou o mar Vem me toca Cobrindo desse seu olhar Eu sou o sonho Eu vivo a sonhar Dava o espírito Que a gente ia se encontrar Quem gostou faz barulho Mais um sucesso Pra galera Pra lançar Uh! Vamos sucesso Vivo pra você! Nunca aqui você Jurou me amar pra sempre Mas não deu Diga logo Que não quer Se já não rola Amor entre a gente Isso eu sei Pois era tão complicado Eu era tão dependente de você Por eu sou magoado Já não posso te obrigar A me querer Pelo bem apaixonar E a paz de qualquer Lucra Que ilusão Mas é passado Eu não tô mais Na tua mão Fica com as outras Por aí Misturando o suor Pra viver mal Acompanhada A preferência só Você bisou na minha vida Agora corre atrás Se isso eu quero Brincar com a minha vida Deu passo atrás Meu coração não é brinquedo Eu não aceito mais Amiga eu tô pagando caro Pra viver em paz Fica com as outras Por aí Misturando o suor Pra viver mal Acompanhada A preferência só Você bisou na minha vida Agora corre atrás Se isso eu quero Brincar com a minha vida Deu passo atrás Meu coração não é brinquedo Eu não aceito mais Amiga eu tô pagando caro Pra viver em paz Uuuuh 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 Pois ele tem um pecado Eu era tão dependente de você Eu tô no seu magoado Se não posso te obrigar a me querer Eu vou pra ir apaixonada Capaz de qualquer loucura e ilusão Mas é passado eu não tô mais na tua mão Fica com as outras Por aí Misturando o suor Pra viver mal Acompanhada A preferência só Você bisou na minha vida Agora corre atrás Se isso eu quero Brincar com a minha vida Deu passo atrás Meu coração não é brinquedo Eu não aceito mais Amiga eu tô pagando caro Pra viver em paz Sucesso do nosso volume 4 Vou nas asas ao vivo Pra você curtir Uh Quem não voou nas asas na paixão Esse é o momento certo Tá ligado o marquês no acordeão Uh Eu não quero ver ninguém parado não Tira o pé do chão Prepara, prepara, prepara Você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Se soubesse de verdade Não maltratava meu coração Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí Que soubeu todo meu amor Que quando enxoa foi o fim Agora não tô mais desforço A te dar meu mel Procure logo outro alguém Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventura Na palma da mão Quero ouvir Canta, vai! Vou a beija-flor Diz Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Vou a beija-flor Você não vai mais Jugar do meu amor E vai sentir o amargo De outras bocas Lembrando Do meu sabor Uh, 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 uh Dá-lhe, anjo azul! Yeah! Você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Se soubesse de verdade Não maltratava o meu coração Parece um beija-flor Que vai de boca em boca por aí Isso é todo o meu amor Que pode enxergar Foi o fim Agora não tô mais exposto A te dar meu mel Procure logo outro alguém Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventuras Você vai seguir Vai, vai! Vou a beija-flor Diz Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Vou a beija-flor Você não vai mais Jugar do meu amor Vai sentir o amargo De outras bocas Vem! Vou a beija-flor Vai dar seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Vou a beija-flor Você não vai mais Jugar do meu amor E vai sentir o amargo De outras bocas Lembra do meu sabor Meu sabor Meu sabor Se eu ligasse pra tudo que o povo falar Eu não te deixaria nem sair de casa Mas eu não penso assim como você Pra que ficar cercando nada a ver Essa sua mania não há quem atuir Ficar cheirando minha roupa Buscando outro perfume Essa atitude não combina com amor Relaxa, não estressa Confiança é a base O resto não interessa Pra que tanto ciúme? Não existe outro perfume Em meu corpo que não seja o seu Para com isso agora Não vou buscar lá fora o que eu preciso Você tem de sobra Eu ligo assim pra o que o povo fala Não gosto de te ver fora de casa E se você pensasse como eu Entenderia que esse jeito é só meu Essa sua mania não há quem atuir Vou cheirar sua roupa sim Quero sentir o seu perfume É claro que isso é amor Só relaxe, não estresse Se você não fugir da linha Vai ficar tudo certo Eu só sinto ciúme Quando sinto outro perfume Em seu corpo que não seja o meu Para com isso agora E se procurar lá fora Não terá mais de mim Minhas sombras Eu só sinto ciúme Quando sinto outro perfume Em seu corpo que não seja o meu Para com isso agora E se procurar lá fora Não terá mais de mim Minhas sombras Eu só sinto ciúme Quando sinto outro perfume Em seu corpo que não seja o meu Para com isso agora E se procurar lá fora Não terá mais de mim Minhas sombras Mais uma pra galera balançar Não vou mais quebrar a cara com você Porque não quero estressar meu coração Xalalá, 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 xalalá Sei que você não vai parar de aprontar Não, é bem melhor você sofrer ouvindo Tô por aqui Tô por aqui, você me encheu Agora aqui Não quer sou eu Não pense que vai ser assim Você sair e voltar pra mim Seu imprimir sai não faz sentido Acabou, tá despedido Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Não, é bem melhor você sofrer ouvindo Tchau, tchau amor 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 Suorizou enquanto eu te tenho amor Sua tristeza e não faz sentido Acabou, já despedido Tchau, tchau, amor Não vou mais quebrar a tralha Porque quero extensar meu coração Xa-la-la, xa-la-la, xa-la-la Sei que você não vai parar de aprontar Não, vem melhor você sofrer ouvindo, não Não vou mais quebrar a cara de você Quero extensar meu coração Xa-la-la, xa-la-la, xa-la-la Sei que você não vai parar de aprontar Não, vem melhor você sofrer ouvindo, não Xa-la-la, 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 xa-la-la Xa-la-la, 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 xa-la, 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 Obrigado gente Beijo no coração, foi bom demais Até a próxima, se Deus quiser Falou A de amor B de beijo C de calor D de desejo E de encanto F de fixação G de campo H de história da paixão E suportar Conviver sem você J Jamais vou te esquecer L da lembrança Que ficou M dos momentos Brasil assim, ó Balança e canta Vai, vai E nada vai nos separar Obrigado por ficar P de paixão Quem vai rolar Que, quero sempre te amar R, da nossa realidade S, S pode ser saudade D, te quero de verdade O de um e h e de vontade 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 de te amar Anjo azul X e Z Eu não preciso nem dizer H, vai, vai Valeu, valeu, valeu L da tortue Que, a próxima Uh L da ta vai nos separar Oh, obrigado por ficar P, que paixão que vai rolar P, quero sempre ti R, da nossa realidade S, S pode ser saudade P, te quero de verdade O de única e V N, nada vai nos separar O, obrigado por virar P, que paixão que vai rolar Quero sempre ti R, da nossa realidade S, S pode ser saudade P, te quero de verdade O de única e V Oh! Vontade de te amar Obrigado, gente! X e Z Eu não preciso nem dizer Tchau, 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 tchau A de amor Obrigado por tudo Tudo no meu Deus Tchau, tchau, tchau Cadê eu? Chega, galera! Obrigada pelo carinho Vocês já fazem parte de mais um mapa da nossa história É isso aí! Obrigado, meu Deus! Obrigado, gente! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal